Fala aí pessoal, sejam muito bem vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal, sinta-se a vontade, se você é novo já se inscreve, deixa aquele gostei e ativa o sininho de notificações, que isso aí ajuda bastante o nosso canal. Marcos Mion e a direção de A Fazenda não gostaram nada do que fizeram os participantes eliminados de A Fazenda. Após negar as acusações de que um deles teria levado um celular para dentro da sede, ele admitiu que muitos levaram informações proibidas até os finalistas. Em seu perfil no Twitter, ele conversou com alguns seguidores e admitiu que as atitudes dos eliminados acabou influenciando na forma com que os três finalistas, Kaique Aguiar, João Zoli e Rafael Ilha, passaram a enxergar o jogo. Agora, ele já sabe que é descartada a vitória de Kaique. Abre aspas, pode até não ter levado o celular, mas levaram informações parciais das enquetes e isso foi muito incorreto, se eles ainda estão sob confinamento, né? Disparou uma seguidora. Marcos Mion então concordou, mas deixou claro que a direção do programa havia advertido todos eles. Abre aspas, não foi por falta de aviso. Eles passaram por uma preparação antes de entrar e contamos com a coerência e hombridade deles. Pena que alguns soltaram com compromisso. Isso atrapalhou o jogo. Sim, disparou Marcos Mion.